Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais uma vídeo-receita do Fogão de Casa. Hoje eu tô trazendo aqui uma receita que eu já fiz algumas vezes, o pessoal gosta bastante, que é o sanduíche de lula provençal com tomate confitado e bacon crocante. Vocês vão ver que é uma receita bem simples, fácil de fazer, a gente vai usar a nossa lula que temos na trapiche e vamos pra receita que eu explico melhor logo mais. Então pra essa receita do sanduíche a gente vai fazer o tomate confit, que a gente vai usar o tomatinho cereja, vai usar tomilho, um dente de alho, sal e açúcar que não tá aqui, mas a gente vai botar um pouquinho de açúcar. Esse vai ser pro tomate confit. Aí temos o bacon, que a gente vai fazer ele crocante. Temos umas ervas frescas aqui, salsão, manjericão, salsinha, que a gente vai bater uma maionese, fazer uma maionese de ervas. Temos a nossa lula, que ela já tá limpa, e caso você queira saber como limpa-se, a gente tem ela já limpa também, mas se quiser comprar essa inteirinha aqui, que é um produto de melhor qualidade, a gente já tem um vídeo mostrando como é que limpa certinho a lula. Vai lá no nosso Instagram, que tá lá tudo certinho. Pão, a gente usa um pão de cachorro-quente, um brioche, o pão que tiver, pode ser um pão francês, pode ser uma baguete, o melhor, o que tiver na mão. Azeite de oliva, sempre, não pode faltar, e uma flor de sal e sal de maldo pra finalizar o prato. Então, vamos começar a nossa receita com o bacon. Enquanto o bacon vai ficando crocante, a gente vai fazer o nosso tomate confitado aqui. Frigideira pequena, vamos colocar os tomates. Tomates na frigideira, tomilho, Sal, um pouquinho de sal. Um pouco de açúcar também, dá uma equilibrada. Uma pimentinha moída na hora. O dente de alho e azeite de oliva. Agora, esse aqui, a gente vai botar em fogo bem baixinho, e a gente vai controlando ele pra não não ferver o óleo. Enquanto isso, o nosso bacon já tá já tá grelhando. Ó, então, enquanto o bacon nosso tá quase pronto, praticamente pronto, já vamos separar aqui, ó, pra fazer a maionese do sanduíche. Eeeh, uéh, caiu tudo. Ó, então, separamos já a gema da clara. Vamos fazer, botar as as nossas ervas pra fazer uma maionese bem refrescante. Tem hortelã, tem manjericão, tem salsinha, tem cebolinha, salsão. Fica bem saborosa. E aí, vamos entrar com o mixer. Ó, então, nossa maionese de ervas pra acompanhar o sanduíche. Então, maionese pronta, azeite, tomatinho confitado a caminho. Ó. Bacon, bacon já crocante. Vamos pra lula. Temos já a lula aqui limpa, vamos fazer tudo anel de lula. Ó. Vamos fazer a nossa lula provençal. Tomatinho confitando. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, tá vendo? Já começa a se abrir. O alho vai dando, vai aromatizando. Tomilho também, o cheiro vai levantando. Fica super perfumado. É, frigideira aquecendo. Vamos botar um pouquinho de azeite de oliva pra fazer a lula. Vamos aquecer bem. Botar o sal. Vamos temperar a lula com salzinho e pimentinha. Frigideira quente. Vamos entrar com a lula. Ó, enquanto ela dá essa pecada, a lula é bem jogo rápido. A gente vai picar a nossa salsinha. Fica bem fresquinha, bem na hora. Ó. Lula já caminhando aqui, ó. Vamos entrar com o alho. Pronto, a gente vai entrar com a com a nossa salsinha. É o tempo, né? Ó. Tá pronta a nossa lula provençal. Maravilha. E agora é fazer a montagem do prato. Ó, então vamos finalizar o nosso sanduíche. Agora chegou a hora da montagem. Temos a lula pronta, o bacon já fatiadinho, crocante, o alho confitado, a nossa maionese de ervas e o pão. Então, vamos abrir o pão aqui por cima, que ele vai ficar numa apresentação bem bem bonita. Ó, dá uma amassadinha assim. Passa a maionese. Camada generosa mesmo, fica bem colhadinho. Coloca a lula. Colocamos o nosso tomate confitado. Isso aqui, que a gente vai usar com cheiro. Vocês tem que fazer, é surpreendente o sabor que dá com esse sanduíche. Tem. Então pegamos um azeite e deixamos o livo aqui. O bacon. E aí eu boto um brotinho aqui de de coentro. E tá feito o nosso sanduíche. Só diversão. Então, ó, essa foi mais uma receita. Nosso sanduíche de lula confitado, com tomate confitado, bacon crocante, maionese de ervas. Espero que tenham gostado. Façam em casa. É muito bom. Vale a pena. Tem a lula, vocês podem encontrar na trepa de pescados. E agora é só cozinhar e ser feliz.